Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Oxygenor Incluid na base dos Inclinados ao Sucesso E no último episódio nós conseguimos dar as boas-vindas a um novo duplicante aqui, o Jorge, o short, que é o Eremita Que a gente desbloqueou aqui a casinha dele e ela serveu agora de um grande armazenamento E eu coloquei a armazenar coisa mineral aqui, né? Mas, nossa, tem muita coisa mesmo Granito e eu não sei se é o melhor local para colocar esses itens, né? Eu coloco a prioridade normal aqui, acho que tem que colocar a prioridade baixa Senão eles vão trazer todos os itens para cá e não é algo que eu quero também Bom, algo que a gente viu é que as bases estão se estabilizando, pelo menos, né? Na questão de fazer comida e tudo mais Só que a viagem para outros asteroides está um pouquinho complicada Então, eu queria pensar em como resolver isso daí de uma forma um pouquinho mais simples Se eu não me engano, o foguete... É, peraí, peraí, peraí A gente estava viajando com o foguete? Ah, a gente está voltando com o foguete, tá certo A Marcela está voltando com o foguete maior aqui para a Lunote Então, isso vai ser uma boa também, porque a gente vai modificar algumas coisas nele E a coisa que eu quero modificar é colocar um descoisador de comida Como é que é o nome? É aquele... o reidratador Aparentemente ele só precisa... Ok O descoisador solta água, né? Eu acho que ele... é, efeitos wet floor Ele tem... é, ele fica jogando água no chão O reidratador não precisa disso, ele só vai precisar de energia Para reidratar a comida Eu estou achando que é melhor a gente fazer dessa forma Porque... Ah, o telefoninho está coisando ali Porque eu acho que a gente pode fazer alguma comida É... desidratar a comida, né? Que a gente tem aqui Acho que eu vou fazer dentro dessa salinha mesmo Ela está com uma temperatura baixa, não está? Talvez a água até congele Vamos colocar ali dentro, então Temos o desidratador Vou fazer ele de ouro, né? Ele vai soltar água ou não? Ele solta no chão, né? Se ele soltar no chão, beleza E o desidratador não precisa de energia também Isso é meio estranho Para se crer Ah, ele tem entrada de gás natural É porque a gente ligou o gás para poder usar, né? Bom, não tem problema Temos uma saídinha aqui De gás natural que vai servir direto para ele E... Aqui eu acho que a gente consegue colocar alguma comida boa lá Para os duplicantes O que eu mais tenho Uh, enrolado de cogumelo Nossa, também tem bastante fruto recheado Eu acho que eu vou fazer isso Vamos empacotar alguns deles aqui É... Pelo menos vai demorar bastante para... Para estragar, né? Vou colocar uns 10 desse 10 do outro também Não sei quantos quilos que vai gerar 6 unidades Eu não sei se são 6 quilos cada unidade Provavelmente não Mas a gente vai poder Gerar essa comida seca Para colocar É... No foguete Aí eu acho que vai ser um pouco mais fácil De lidar com a exploração de outras áreas E falando em exploração de outras áreas Poloade é o que está bem próximo da gente aqui Temos Glacacho Que eu não lembro se eu cheguei a ver a superfície dele Mas... Mapa de gelo É um pouco mais complicado Você ir de primeira assim Para explorar Pode ter oxigênio lá, né? Só que o ideal seria Ou mandar itens já para construção De uma... Base para pousar com foguete Aí você tem um foguete para ficar entrando e explorando Uh... Ou usar o robozinho Como a gente está precisando de água mais ou menos, né? Eu acho que o mais legal seria levar para o Midudo Que é o... O asteroide que é só água mesmo Só que para levar isso para lá O Midudo fica muito longe Deixa eu ver Ele vem até aqui, né? Certo São cinco blocos mais ou menos de viagem Eu acho que eu posso usar esse foguete Menor Ele consegue levar algum tipo de... De módulo Vamos tirar esse módulo de... Artefato Que a gente não está usando, né? Dá para colocar um módulo pioneiro E um módulo de rover Eu acho que eu vou colocar um módulo de rover Mesmo não tendo tanto chãozinho lá Eu acho que vai ser a melhor forma De a gente dar uma explorada rápida Naquele asteroide Vou colocar aqui prioridade nove Fica no tamanho máximo já O único problema é que eu não tenho entrada Opa Também não tem entrada de ar lá, né? Vamos subir aqui E eu vou fazer uma... Um cano super simples Rapidão mesmo Para a gente trazer o dióxido de carbono para cá Só que... Onde que eu vou pegar esse dióxido de carbono, hein? Nossa, quanto cano Bom, vou ter que pular aqui Vai ser um grande trabalho Levar tudo lá para cima A única fonte de dióxido que a gente tem É que está vindo aqui no removedor Será que eu tenho dióxido em outros locais? Vamos procurar por gases aqui É, tem bem pouquinho aqui embaixo Aqui também tem um pouco Bem pouco aqui Não vai ter muitas áreas que eu tenha disponível assim, né? Uh, aqui, ó Nossa, mas é um encanamento muito longe Aqui tem mais É, eu já me livro desse dióxido também Qual uma boa forma da gente chegar até ali? Talvez descer direto por aqui, ó Deixa eu remover o filtro A gente pode descer Desse lado também é bem mais rápido Duro que eles já estão fazendo tudo o encanamento Pera, pera Eu nem pensei ainda Não, 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 não Estão muito sem fazer nada, né? Então, por isso que é rápido Eu acho que eu vou buscar dessa área Vamos construir o encanamento para cá Porque é algo novo também, né? Aí, legal Já vai entrando mais oxigênio lá Vamos buscar o caninho simples Aqui, como eu vou construir numa área Que eu ainda não descobri, né? Tenho que subir até aqui Uh, vai ficar aberto para o nada Então a gente vai ter que fazer uma pontezinha Não, dá para fazer direto Mas eu vou ter que Colocar alguns blocos depois Senão eu vou usar todo esse oxigênio lá para fora Vamos vir até aqui E, sei lá, coloco um bloco de Bloco reforçado aqui Só para poder quebrar Certo, já temos um pouco do encanamento Vamos continuar trazendo ele lá para baixo Porque agora não tem mais nada para fazer, né? Na base Então o pessoal tem que fazer pelo que eu estou pedindo Vamos até aqui no meio Hum, não tem como eu chegar até ali, né? Bom, beleza Vou pular por aqui Aí, encanamento Vem para cá E a gente coloca alguma bomba aqui De gás Vou trazê-la na parte mais baixa Sem encostar na água, né? E a gente vai filtrar também Se for algum outro tipo de gás Eu não puxo Legal, a energia já está aqui Olha aí que beleza E precisamos só de um filtro Super simples E aqui na parte de tubos Nós precisamos do sensor de elementos de tubos Vou tentar soltar ele aqui por cima, né? E uma saída de gás comum A gente liga Acabou automatizado Tem que ser se não for Dióxido Então eu vou precisar de um portão negar Muito bom Virou aqui para cima Já está pronto Esse daqui parece que eles conseguem alcançar Aqui parece que não Por que? Eles não conseguem vir para cá, não? Tem escadinha Aqui está inacessível Estranho Ah, eles não podem vir por causa da parede, né? Tá certo Então eu vou ter que tirar Esse bloquinho aqui Para eles poderem descer na escada E aí sim Vamos ter Pelo menos uma saída De dióxido lá para cima Faltou fazer algumas Pontes, né? Ponte de gás aqui Vamos virar uma para cima Uma para frente Muito bom Aqui acho que não precisa de mais nenhuma, né? O pessoal está construindo ainda Legal Ah, e agora vamos voltar na comida É, defumada Comida defumada É comida Ressecada Ou dissecada Ou desidratada Melhor Ah, como é que está faltando gás natural? E tem 5 quilos de gás natural aqui na frente É, é estranho, né? Porque a gente tinha bastante fonte de gás natural Será que as duas estão dormentes? Eu consegui tratar toda a nossa energia Só com a energia do sol agora? O que é que está faltando? Espera aí Tubos Aqui está vazio Aqui tem gás natural Certo É, eu acho que eu posso parar Algumas bombas de Gás natural Ah, tem metade que está indo para cima E metade que está indo para o outro lado Está distribuindo mais Para o lado de cá, né? Para o lado da geração de energia É, como eu tenho muito hidrogênio Eu acho que eu vou parar alguns geradores aqui Pronto A gente tem energia também lá do sol Então, por enquanto está beleza Isso aqui ainda está funcionando Temos a bomba de gás lá Vamos lá para baixo para dar uma olhadinha Eu tinha outra fonte de Não, não tinha outra fonte, né? Eu estava gerando Gás por causa do oxigênio Do petróleo aqui Agora a gente nem está usando mais petróleo direito Tem que começar a gastar um pouco, né? Vamos ligar esse gerador petróleo Pronto Vai solucionando um problema Criando outro depois, né? Três ovos de vagaluminho Aqui, olha lá Já está desidratando as coisas Ainda não ficou molhado o chão, né? Mas eu acho que aqui Eu vou deixar molhado mesmo Não vou ficar mexendo, não E demora para caramba para desidratar, hein? Tomara que ele faça As seis de uma vez só, né? Bom, legal Tem muito bichinho dando sopa aqui também Acho que é bom a gente se livrar deles, né? Ai Beleza, vai ter uns corrasquinhos daqui a pouco Vamos dar uma olhada Olha aí, já está puxando por aqui Não, aqui é se não for Dióxido de carbono É isso aí Aí fica fechado Ele vai para cima Pula algumas pontes E olha só Já tem o caminho inteiro já Muito legal Bom Vamos reabastecer O módulo do rover aqui Eu tenho que colocar prioridade 9 Para construir Ah, já tem o rover Maneiro Vamos ver como que a gente chega em Ah Ah, está certo O foguete só alcança um bloco Mas Eu posso vir para cá Quando ele estiver carregado Eu acho Beleza Só esperar ele carregar Tomara que ele alcance aquele tanto, né? Olha aí Não, vou ter que tirar a bateria do Tirar a bateria dele Eu acho que não vai ser uma boa, não E esse foguete Será que tem como eu colocar Para desidratar a comida? Quase não tem espaço nele, né? A comida desidratada Será que eu tenho que guardar na geladeira ou não? Se puder guardar em qualquer local aqui Eu estou feito Vamos voltar lá em Lonote Está chegando combustível Combustível, né? Dois blocos de alcance O máximo de 100 Será que ele chega só até 4 Blocos de distância? Eu acho que não, né? 3 blocos Bom, tomara que dê o tanto que a gente precisa Vamos ver a comidinha aqui Olha lá Ah, ele está removendo Está tentando remover, né? Que demora? Ele apertou nos botãozinhos Aê, legal Temos 6 pacotinhos Ah, rações Pecas Não tem data de validade Então Isso aí é legal Só que tipo assim Eu tenho que usar Para uma coisa específica Não posso ficar Desidratando várias comidas Senão eles vão ficar sem comida depois E aqui vai ficar cheio d'água, né? E a água é quente ainda Tomara que ela congele Ela está congelando perto das geladeiras Legal Isso aqui acho que eu posso guardar Em qualquer local, né? É Só plástico, então Dá para levar no foguetinho lá Bom, eu acho que O outro foguete já voltou Não, está chegando, né? É, nossa Vai ter muita coisa para estudar já Falta 30 É, 1 minuto e meio Legal Deixa eu dar uma olhada Aqui na nave espacial Aqui eu poderia Realmente Ou colocar uma beliche Ou tirar A geladeira Deixar a sua comida Ressecada, né? Eu acho que funciona melhor Mas aí Eu queria testar Para ver se demora muito Para Para Reidratar a comida Porque senão O duplicante não vai fazer isso Quando ele estiver com fome, né? Vamos ver aqui Como está a situação Já tem mais coisinhas chegando O foguete não chegou ainda Vai chegar daqui a pouco Acho que nesse ciclo Ele já chega Esse lançador interplanetário Eu queria mandar também Algumas coisas Direto para O midudo Olha lá, está chegando agora O foguete Vai pousar, gente Eu quero mandar algumas coisas Principalmente Ouro, né? Que a gente vai ter bastante Mandar para ver se Cai naquela parte principal Onde o duplicante Possa descer Rapidão Na cápsula dele E já construir Uma plataforma de pouso Igual essa daqui, por exemplo Aí Muito bom Dando por sobre aquecimento Deve estar derretendo tudo aqui, né? É, está quebrando tudo E aqui está Aparecendo um monte De fósforo líquido Está virando até gás Bom, beleza Chegamos Um foguetinho aqui Ah, eu tenho que Falar para eles pararem De colocar comida aqui Senão Eles já vão colocar No máximo Isso Vai tirando a sujeira Só pegando A pesquisa E aí, beleza Bom, como que a gente vai mudar O foguete aqui? Vamos pegar um bloquinho De carpete Colocar aqui no chão Acho que eu estava com O tamanho máximo ou não? O tamanho mínimo é 32 Ah, eu já estava com O tamanho de 32 Caramba Bom, então eu não posso Construir ali, né? O que eu posso fazer? Eu acho que eu vou tirar O telefone Ah, aqui está com Um bônus de restaurante, né? É a melhor Estrutura Poderia baixar O nível do teto também Nossa, cara Não sobra muito espaço mesmo Aqui está no tamanho máximo também Que troca É, eu não sei De onde tirar O bloquinho Ou onde colocar Um bloco Para dar uma ajuda Também está com O tamanho máximo Da cama E do dormitório Eu poderia tirar O laboratório orbital E colocar ele Mais para a esquerda, né? A gente Acerta melhor O tamanho das salas Porque essa sala Está Sem nada Eu só não sei Se ele é maquinário E ele vai estragar O restaurante Tem essa também, né? Bom, vamos tentar Remodelar Ah, tem também A radiação Não pode dormir Aqui no canto Que droga, cara Ah Bom, eu vou tentar Vamos fazer um teste Já que eu não sei também Qual é a Como que funciona Eu vou tirar O refrigerador E colocar somente Um reidratador E aí a gente Carrega Comida reidratada Aqui para dentro É, vamos deixar O plástico Dentro do foguete Eu acho que eles Não vão tirar Ou talvez vão, né? E aqui Desidratado Vamos colocar Essas duas Essas duas coisas aqui Beleza Construa um reidratador Para a gente Rehydrator Aqui Bem no caminho certo E aí se tudo funcionar, né? A gente vai poder Guardar comida No armazenador mesmo E só reidratar Quando for comer Eu não sei se funciona assim Se funcionar Aí vai ser bem legal Vou fazer um voo Só em volta De Ilunote Para a gente testar Isso aí Enquanto isso O outro foguete Está Supimpa Nós temos que fazer Uma viagem curta Para o Midudo, né? Só para deixar O rover lá Enquanto eles vão fazendo lá Eu vou dar uma olhada Nesse aqui, então Qual que é a nossa tripulação? Sol, Valmar Beleza Indo para lá Nós temos Quanto aqui? Seis blocos Restante só Ih, rapaz É, não dá para chegar lá não Seis blocos Eu vou parar no meio do caminho Depois E se eu tirar A bateria O que eu tenho aqui dentro Que eu preciso de bateria? Tudo, né? Caramba, não tem um módulo De bateria menor também Eu poderia usar Só o painel solar Mas eu fico sem energia Para as outras coisas depois É, vamos ver a parte de fora Esse módulo de bateria Qual o peso dele? Qual a carga? O fardo é 14 O módulo do painel O fardo é 13 só Ah, então não muda? Quer dizer, ele aumenta um só De carga É, não muda nada De diferente nele Que se eu trocar Entre um e outro Vai alcançar um pouquinho A mais, né? Só com o painel solar Não sei se vai ser O suficiente Para a gente chegar até lá não Precisaria de uma Bateria interna Pelo menos Caramba É, vamos ver aqui Vou dar para cá É um alcance de 4 De 6 De 6, cara Aí não dá para chegar até lá Só dá para chegar Não, nem aqui também Também é 4 bloquinhos Esse foguete tem combustível Suficiente para o meu destino Mas não vai conseguir voltar E agora? Vou ter que tirar o módulo da bateria Ou trocar por um módulo de painel solar Pelo menos Vamos tentar trocar Para ver o quanto que vai É, voltar De peso ali Se voltar um pouquinho a mais A gente conseguir Chegar até lá Aí tá bom Qualquer coisa Eu vou ter que colocar Uma bateria aqui dentro Não sei onde, né? A gente pode deixar o O plástico no chão também E colocar uma bateria aqui Vamos no outro foguete Olha aí Temos o desidratador já Aqui Trouxeram a comida? Não trouxeram? Tá bom Ah Acabaram de entregar Certo Estão entregando um por um aqui Mas já tem 12 quilos Uou Eles trouxeram tudo Certo Mas Isso tá estranho Quando que eles vão Colocar os itens aqui Conteúdo Já tem Ah Tem que trazer água Para reidratar Putz Ah Já tem água aqui Nossa Ainda bem que eu coloquei Encaramento lá Então dá para usar Águinha nele Para reidratar Certo E a comida Já está ali Eu acho que dá para a gente Arriscar um voo Só para testar O que acontece Quando o duplicante Quer comer alguma coisa Será que vai funcionar? Bom Aqui já construíram Deixa eu ver qual é o alcance Alcance restante 6 blocos Não mudou Tinha que ir para 8 Não vai Nem se tirar o painel solar também Acho que não dá para fazer nada Acho que não diminuiu o fardo Aqui do piso Vamos ver Se diminuir A gente for o máximo Para frente Está ótimo Consegui ir e voltar Se não vou ter que abandonar O caminho E a bomba vai explodir O foguete vai explodir No meio do Do caminho depois Projeto de lino nuclear A pronúncia é nuclear Muito bem Pegamos mais um item lá Não precisa ficar pegando Artefatos agora Acho que nem explorar Com o módulo cartográfico Dá para a gente ir longe Mas eu vou fazer um teste Próximo Vamos olhar aqui de novo Certo O hidratador está lá Eles estão trazendo mais coisinhas Vamos fazer um teste em órbita Para ver o que acontece Quando o duplicante Fica sem comida Eu poderia usar esse foguete Para ir lá e levar Mas primeiro Temos que testar Vou botar para o lunote Preparar Realmente a tripulação Para o lançamento É agora que eu entendi É eu vi né Tem o cano de água lá Beleza Então está certo Só esperar chegar ali agora Para a gente Fazer esse voo de testes E continuar estudando também Ah peraí Buscaram o plástico Não está lá ainda Beleza Em duas toneladas Lá vai E pronto Temos o foguete Para o lançamento E vamos lançar novamente Fazer mais fósforo Aqui embaixo Estão derretendo tudo O negócio Vou deixar ele em órbita Um tempinho Eu quero ver o que acontece Quando fica sem comida Falando nisso O outro foguete Está pronto 4 de 6 Ele realmente Não vai para lá Só daria para ir Para poloade Por exemplo Poloade a gente já foi Eu acho que esse foguete Aqui já Já deu o que tinha que dar Vamos Desmontar ele Eu não vou mais usar Eu poderia usar Para pesquisa Vamos usar para pesquisa Continuar do jeito que estava Estamos sem energia E colocar aqui Uns 20 quilos Vamos trocar esse módulo Do rover Por uma bateria Grandona E deixa eu ver Os tubos aqui Dá para colocar Mais uma por cima É Duas baterias Pelo menos tem o cabo De energia ali Vai ter Vamos conectar o outro Aqui também Pronto Agora deixa o pessoal É isso Deixa a comida no chão mesmo O bom que está estéreo Vamos deixar eles trazerem As coisas para cá E a gente Fica voando E buscando Um pouco mais De Opa Olha Desidratou sozinho Não Tem um Draft Stuffed Berry Ali E Não tem comida Tem mil de comida Tem fruto recheado Vamos ver o que vai acontecer Será que ela deixou No negocinho Para ir usando Ou não Eu tenho que ver O quanto Ela está com fome Vai jogo de estrava Aí Pegou a comida Colocou duas Três Ah tem que colocar cinco Para desidratar Colocou o plástico lá Você não vai desidratar o negócio Ela não está com fome não Ah não Ela está com dois mil e quinhentos Será que a gente tinha usado antes Vamos ficar de olho nisso aqui gente Porque é interessante É Nossa Não tem tanta comida Quanto eu achava O negócio está funcionando O que ele está fazendo Está só parado Não É Não tem Ideia de nada Ele gasta uma energia Gasta um pouquinho de água Mas está só parado Será Bom A gente vai ver O que vai acontecer Daqui Enquanto isso Deixa eu ver o outro Pogitinho Ele já tem as baterias dele Tem que construir primeiro O negócio Para Colocar energia E a gente Para de trazer comida Para de trazer comida Também A geladeira Vai estragar Toda a comida Porque está sem energia Enquanto isso Vamos dar uma olhada Nos novos itens Fertilizante Não tem aqui Muito bom Não tem muitas plantações Que dá para fertilizar Só a do Do trequinho aqui Mas acho que dá para fazer Isso sim Legal Aqui está tudo certo Acho que vou usar Um pouquinho pequeno Só para Olha quanto bichinho Cara Caramba As cutinhas Elas tomam Todo local mesmo Vamos dar uma olhada Em poluagem Para ver como é que está lá Está cheio de hidrogênio Aqui acho que está conseguindo Resfriar tranquilo Vamos limpar Todo esse Retanol Aqui também Seria uma boa Desfazer tudo Legal E aqui a gente Não viu Algum outro tipo De geyser Diferente Só tem Coisa Para gravitar Lá em cima Aqui tem Vulcão de alumínio Geyser de água salgada Faltou os bichinhos Para gerarem Barrela Beleza Por enquanto Está tudo Tranquilo Por aqui Vai caindo mais Etanol E ferro Boa Vamos dar uma olhada Lá no foguete Estou muito preocupado Com a Marcela Aqui Será que ela vai comer A comida Ou não Aí O banheiro Lavou a mãozinha Continua estudando Ela comeu alguma coisa Estava com 2.500 Estava com 2.000 calorias Vamos ver Não dá para saber Se esse negócio Sei lá Bipa A hora que está Finalizado Ah não Olha lá Ah ela coloca um Ah que legal Pô Aí é legal Dá para armazenar Cinco ali Pronto Deixa preparadinho Aí ele Telefone Não sei Caramba Você vai comer 2 Tudo bem Não estou falando Nada de ruim Mas Olha isso Vai chegar até mais Do que 4.000 Ou não É Deu tanto certinho Olha lá Ele já carregou de novo Caramba Isso aqui é legal Para fazer viagem Com o foguete Agora Agora Eu senti Fermeza Dá para a gente Pegar muita comida Embalada Como tem 5 deles A gente poderia Até não usar Mais geladeira Deixar o desidratador Funcionando lá O tempo todo Funcionar só Para isso daí É o desidratador Que deve estar Bombando já Deve ter feito Um monte Está fazendo o resto Das coisas Que a gente A gente ainda Tem que fazer Mas dá para ver Que é só comida Boa Cozida Aqui o fruto recheado Enrolado de cogumelo Isso seria legal A gente tem que trabalhar Para fazer mais comida Dessa forma Então Isso eu achei legal Maneiro Bom Enquanto isso O outro foguetinho Vocês não construíram Essa bateria ainda Mas ele deve estar pronto Quase para Para o lançamento Eu coloquei Que tipo de comida Aqui gente Fruto de seda Acho que não precisaria Vamos colocar Quanto que já tem 20 quilos Eu tenho 12 Vamos colocar 15 quilos Só para não demorar muito E a gente já levanta A pesquisa Que ainda está No motor A hidrogênia Falando nisso E a minha pesquisa Estelar lá Será que ninguém Vem mexer aqui? Sempre falando Que está aguardando Rádio raios Está demorando Para terminar Essa pesquisa Olha o outro Aqui atirando Para cima Também Acho que esse Foi um dos últimos Que a gente construiu E eu esqueci Ele virado Para o lado errado Faz jogo Destrava jogo Vamos virar Para a direita Espera aí Isso aqui está travado? O que aconteceu? Está fervendo É para onde Você tem que ir Para cima? E agora? É, eu acho que Eu ia fazer isso Tirar esse tubo Faltou só isso Para construir ali Rápido Senão vai ferver Nossa, eu nem tinha visto isso E faz um tempinho Que esse treco está funcionando Caramba, ele está com 700 graus Gente, vai derreter Vou colocar a prioridade alta Aqui Porque isso aqui é importante Espera aí Se eu cortar aqui É isso Boa Ah, não tem o cano aqui Aí Vamos ligar esse Para cá Esse aqui a gente corta Rápido Esse aqui é a prioridade máxima Aqui pode deixar a prioridade 9 Fazer o caninho Senão não vai resfriar 700 graus Como é que passa Um negócio desse 780 Quanto que o arenito derrete? Deixa eu ver aqui 900 graus Ele vira magma Nossa, está quase lá Será que vai dar tempo De alguém Fazer essa mudança? Tem 780 ainda Cadê os nossos construtores? Cadê os nossos construtores? Estou conseguindo chegar lá? Acho que sim Vai gente É isso aí Vai lá Isso Pegou o item E sai correndo para lá Muito bom Vamos liberar esse oxigênio Vamos gente Que o cano está crítico Eu nem tinha visto isso Aqui já está 790 Aí Agora vai passar água Aí 780 Beleza Crise evitada Muito bom Mas agora vai ferver os outros painéis Com essa temperatura gigante Ela estava só 750 graus Coisa pouca só Os outros estão todos a 60 graus Mais ou menos Mas que bom que deu certo Estão conseguindo Se virar agora Legal É Toda a minha produção de Painel solar Que ficou bem legal Dá para usar energia só com eles Nossa Essa parte eu também não usei nada Eu estou mais empolgado com o negócio da comida Ressecada aqui Nossa Aqui está enchendo d'água O que a gente pode fazer? Acho que está esquentando a sala também Mais ou menos Daria para bombear essa água Por fora daqui? Vamos ver Bombinhas Bomba de líquidos Será que alcança ali? Ah, mas Fica bem no meio do caminho Não tem para onde eu levar essa água Tem alguma que é água de saída Isso aqui parece água de saída Água de sujeira É, legal Isso aqui dá para a gente Tratar Vou colocar então uma Pontezinha aqui E só ligo ali direto Pronto Pronto Nosso sistema de Fazer comida É Caramba Desidratada Estou com Dessecada na cabeça Não sei porquê Vamos dar uma olhada No Júpiter Quanto tem de comida ainda? Acabou as comidas Só tem o que tem aqui dentro Eu acho Tem mais 5 carnes É, o legal é que dá para Tipo, dá para encher um armazenador De comida ressecada Comida desidratada Só que Demora Isso aí eu acho que Deu um gasto de Água também Ou não? Ah não O primeiro bloquinho Está diminuindo ali Quanto que ele gasta Por vez Para fazer uma Rehidratação de comida? Ah, peraí Dá para ver Aqui, né? Rehidratador Entrada Tudo de entrada de líquido Ele não mostra o quanto Que precisa Para cada receita Material Blueprint É Eu acho que ele não usa 20 quilos de uma vez, né? Deve ser um pouquinho Para cada um Deu Acho que um quilo de água Para cada Quilo de comida Mas isso é Muito legal, gente Tem que Daria até para fazer Algum tipo de Peraí, tem automação nisso? Qual é a automação dele? Ah, só ativa ou desativa Hum A gente poderia fazer Alguma automação Com O armazenador É O armazenador Eletrônico lá O inteligente Ele manda um sinal verde Quando estiver cheio E a gente Construindo um dele Daria para colocar Tipo assim Ah não É sinal verde Quando estiver cheio Né? Ah não Eu pensei que Eu pensei em algo Tipo assim Quando estiver abaixo De algum certo Certa quantidade Ele manda um sinal É Ou manda um alarme Para a gente saber Que está acabando A comida Para trazer o foguete De volta E o outro Foguetinho Eu já mandei Não mandei ainda Agora que eles construíram Vamos Colocar você Aqui em volta Também Porque você não pode Ir para frente Alcança só de 6 blocos É triste Deixa eu ver Se está com comida Beleza Onde está o piloto E a gente já manda ele Voar um pouquinho Está chegando? Vai chegar agora É o Valmar Uhul Boa Sequência de lançamento E pronto Peraí a gente consegue Continuar estudando Em volta Estudando espaço Para finalizar as pesquisas Falando em pesquisa Acho que agora O negócio não está mais Quase derretendo Ainda está em 350 graus Estava quase derretendo E Está quase cheio Para receber uma carga só Deixa eu ver Isso aqui falta quanto? 43 Está um pouco lento Para encher Está bom É o reator de pesquisa É algo que a gente Iria fazer Mas Dá tanto trabalho Vamos começar a fazer Eu não lembro O que ele vai gerar Eu sei que ele gera Ele solta resíduo Embaixo E vapor Solta na própria área Aqui E ele gera Bastante Esse é calor Ou radiação E aí quebra As coisas em volta Acho que é calor Ah cara Eu não quero mexer Com o reator É muito chato É muita coisa Para fazer Eu estou sem nada Na cabeça Sabe Para E quer Começar a fazer isso Vou dar uma olhada De novo aqui Ainda tem 5 Cadê os outros Itens que ficou no chão? O que tem aqui De dry Deixa eu ver É Tem 10 unidades Mas onde estão Essas 10 unidades? Não está ali né Está no chão Ainda dá para ficar Bastante tempo aqui ainda Ah não Está no armazenador mesmo Eu não estava conseguindo Ver a lista Bom Então pelo menos Fica bastante tempo aqui Vamos ver quanto Que gasta de água Ou não Será que ela vai usar Um negócio de água agora? Ah já diminuiu um pouquinho Acho que é mais Para o banheiro Do que para ela mesmo Fazer comida né Olha lá É isso mesmo É 1 kg de água Para cada 1 kg de comida Pô Aí é da hora Para caramba Vamos lá Isso Já está estudando aqui também Foram acho que Os 100 pontinhas né O Paulinho Que já vai estudando aqui A matéria Beleza Então de pesquisa científica Está quase no final O que falta agora São dos foguetes Acho que é bom A gente ir deixando Os dois ali Já dá para passar Bastante tempo Nessa pesquisa E eu vou tentar Fazer dessa forma mesmo Gente Deixar a comida Armazenada ali E usar o desidratador Esse aqui vai ser Mais complicado No foguete pequeno né Mas ainda também Tem como fazer Ficou muito legal Vamos voltar para o Norte Então Acho que agora A gente tem que achar Uma forma de Isso Nossa Só as Maquininhas que eu mandei Parar de Gás natural Já resolveu O nosso problema De gás natural E eu vou colocar Mais uma dessa máquina Tem que esvaziar aqui Vamos Já puxou a água É isso aí Está puxando a água Por ali Vou colocar mais um E mais uma água também Vamos tirar essas Geladeiras aqui O autocoletor Será que tira A comida diretamente E coloca no desidratador Porque ele não alcançou né Ah ele não estava alcançando Caramba Dá para colocar Três desidratadores De uma vez só Aqui embaixo Mas acho que Precisa do duplicante Não dá para fazer Com desidratador Bom de qualquer forma Vou colocar mais um Desidratador aqui do lado Aí Acho que se eu colocar Os dois no meio E a outra bomba Desse lado esquerdo Se a água vazar As duas bombas pegam Se bem que ainda Ficou meio alto ali né Ainda tem água A mais Mas eu vou fazer isso agora Chegou a era da desidratação Se bem que é desidratação de comida né Dos duplicantes Vamos lá gente Vocês estão bem ocupadinhos aqui né Mais um aí Beleza Desidratador Vamos passar o cano Para cá também Aí Energia Talvez já tenha né Já Muito bom E a entrada de Gás Aí ó É isso aí Era da comida De astronauta Essa água Acho que não está dando problema Lá para baixo não né É Estou puxando só um pouquinho Isso aqui vai lá Para baixo Para ser filtrado É Está de boa Eu estou um pouco preocupado Com essa Com esse acúmulo de água Está vendo Está demorando Para encher os tanques Aqui de baixo Queria que fosse um pouco Mais rápido Mas a gente está sem fonte De água Funcionando Isso aqui inteiro Não está servindo para nada Acho que eu achei Que seria tão grande coisa É só Tanque a mais Para o jogo ficar Calculando aqui Dá para colocar Por exemplo Saindo desse daqui E Retirar Todo o resto De lá de cima Acho que vou fazer isso Vou cortar aqui Agora A gente vai começar A desmontar Toda essa área Já que eu não estou usando É aí Boa Mais alguns Caninhos ali E pronto Dá para tirar daqui também E a gente só liga Aqui embaixo Não precisava De tanta água Poluída assim Eu não sei Ela está indo lá para cima No reservatório Por isso que não sobra Tanto Ali embaixo Agora sim Vamos retirar aqui Aí Prontinho E o cano Tem que voltar Para cá É isso aí Belezinha Opa Temos imprimíveis Nosso jogo Está realmente Travando demais Mais vagaluminho Para atrapalhar Aqui a base Júpiter explorador Está como Tem nove quilos De comida aqui Mais cinco É Talvez não seja Melhor moral Comer essas comidas Desidratadas Mas pô Ajuda para caramba Legal Pelo menos estão estudando Outro aqui também Nosso Walmart Está sofrendo mais Porque esse foguete É uma porcaria Para Proteger de radiação É justo onde tem mais Daria para colocar Esse negócio de radiação Aqui no canto Dá para fazer De uma forma diferente Esse foguete Deixar a mesinha Para comer comida Lá em cima Só assim ele não passa O tempo todo Embaixo De onde não é seguro É Deveria Reorganizar Mas agora Não Pô Como é que está A nossa Ponte de Comida desidratada Aqui Acho que o que eu mais Posso colocar São essas duas receitas Enrolada de cogumelo Que é junto Com alface Eu não quero Fazer muito Eu quero Ter sempre um tantinho Vamos colocar Dez de cada Também de novo É bom que dá Para a gente fazer Um tanto Pronto Só para os foguetes Só né E caramba O Draco ficou No meio do bloco Quanto tempo Ele está ali Vamos acabar Com o sofrimento dele E essas Mocuras também Chega né Mocura Aí Mais carninha Dá para Secar churrasco Não dá né Beleza Certinho Isso aqui em cima Também Eu acho que Vou desmontar Porque foi algo Que a gente tentou Fazer para criar As topeiras E Mais Bagunçou Do que ajudou No final As topeiras morreram A gente não conseguiu Mais cuidar delas Olha os peixinhos Estão indo bem gente Que legal Também né Agora tem comida Não tinha nem espaço Nem comida Vamos tentar Remover Essa água daqui Como é que vamos fazer isso E aqui está quente né 70 graus Espera Isso aqui era para Resfriar né É para resfriar Certo Eu vou mudar A temperatura Dessa água aqui E tirar o cabo De energia Para a gente não Esquentar mais Então Ah não Peraí Eu tenho que Tirar o cabo De automação Primeiro É Tira desse aqui Para ficar sempre Desligado Pronto Agora eu posso Esquentar a água Ali Ou resfriar a água Para ela não Ferver os duplicantes Por enquanto Está 70 graus E a gente vai achando Uma forma de remover A água daqui depois Bom vamos tirar Alguns bloquinhos Acho que Um Dois Três Quatro Aqui eu posso Passar uma temperatura Mais baixa Estive acima De 30 Agora Aí Vai mandando Para fora Essa água Vai ser resfriada Depois Nós quero ver Ela entrar aqui No caminho De resfriamento Olha quanta água Como está tão difícil Para resfriar Assim Ah A plantação Essa plantação De Trigo das neves Ficou difícil Para a gente Gerenciar ela Porque ela é A temperatura Muito baixa Aí Então para a gente Começar a buscar Os itens Aqui eu acho Que vai começar A resfriar 50 graus Vamos Desmontar O aquecedor aquático E começar a remover Os itens De lá de dentro Fica menos Carga Para resfriar Acho que A automação Aqui eu já posso Mexer Terá um sensor De temperatura Também Esse sensor Acho que era Para Esquentar Ah não Interrompo Daí de transporte Essa aqui é parte Só para levar Itens Tem ruim E tem andando Para cá Acho que era Regolito Vamos tirar ele Aqui Pronto Ainda está 75 graus Está bem quentinha A água ali Muito bom Temperatura 70 e pouco Eu acho que vai diminuir Ainda Vai começar A entrar Uma aguinha Mais geladinha Aqui Legal E aqui Tem que retirar Tudo A gente não vai mais Usar nada Para toper Talvez Dá para usar Para Dreco Sei lá Criar dreco Para comer comida Acho que seria Mais fácil Vamos só deixar Aqui Só parado Legal Como estão Os meus Tripulantes O Marjunio Está só O oxigênio Lá 12 quilos De comida E a Marcela Está com 8 mais 5 Nossa O dela Diminui muito Porque se a comida Não estraga Rápido Dá para estudar Muito Mesmo Legal E bom Que ela também Está de boa Ela não está Nem aí É legal Que a comida Que aparece Aqui Conta Como Como é que Fala Conta Como a comida Do ambiente Já Que é rápido Para preparar É Mil Kilogramas Por quilo De comida Legal Bem melhor Do que Ficar perdendo Comida Por ter Estragado E aqui A gente está Ficando sem Comida Também Será que Eu estou Desidratando Muita coisa Aqui Eu acho Que está Bom Vamos fazer Mais Duas De cada Senão Vamos acabar Com tudo Vou fazer Só mais Um Pronto Ai Não O pessoal Vai exagerar Prontinho Legal Tem comida Pronta Aqui Também Vamos Verificar Por Dried Nossa Eles Basicamente Fizeram Tudo Tudo isso De comida Hum Eu acho Que eu vou Trocar O refrigerador Aqui de dentro Porque eu não sei Porque eu fiz Refrigerador Também Vamos tirar Esses dois E eu vou Colocar Um Desidratador Será que Eu tenho Água Passando por Ali Aqui Dá para usar Uma Aguinha Ali Gente Não sei se vai ser A melhor Qualidade De comida Mas Teremos Um Reidratador Aqui E um Armazenador Inteligente Eu acho que Inteligente Não precisa Porque ele só Mostra se está Cheio Ou vazio Vou colocar Armazenador Comum A gente Só guarda Coisa Desidratada Ali E fica Servindo de Comida Para a base Toda Aí Eles vão Poder Fazer O quanto Eles quiserem Só não Pode Faltar Energia Né Então Eles ficam Sem comer Acho que Vai ser Difícil Faltar Energia Agora Nossa Base Melhorou Bastante Desde Dos Últimos Problemas Né Mais Legal Vamos Dar um Zoom Aqui E eu Vou dar Uma Olhada No Próximo Item Os Modulos Disponíveis O que Que a gente Vai ter Coisa Nova Vem Não Luva Super Simples Tem Os Itens Muito Legais Só que É tipo 7,5 Duzentos Para Imprimir Lá E aí É Muita Coisa Bom Aqui Agora Acho Que É Só A gente Esperar Um Pouquinho O Teste Foi Muito Bem Sucedido Acho que A Marcela Pode Levar O Robozinho Para O Medudo E Deixar Lá Pelo Menos Ah E o Vomar Não Pode Dormir Na Parte Escura Caramba Tadinha Eu Acho Que Eu Vou Trazer Ele De Volta Bom Vamos ver O que Eu Vou Fazer Aqui Ainda E Daqui A Pouco A Volta Muito Bem Estou Trazendo Aqui Os Foguetes De Volta E Acho Que Chegou Agora De A gente Trocar O Módulo Cartográfico Que A gente Já Explorou Um Pouquinho Para O Módulo De Robô Onde Está Aqui Módulo Do Rover Ele É Bem Menor Zinho Então Isso Vai Dar Uma Ajuda Aqui Também No Alcance Do Foguete E Vai Dar Para A gente Bem Mais Longe Depois Estou Vendo Que Está Faltando Oxilito Estava Fazendo Ele Aqui Ne Tem Que Ativar De Novo E Fabricar Mais Oxilito Eu Achei Que Tinha Oxilito Guardado Aqui Mas Não Ué Sumiu Minha Água Ah Ela Deve Ter Vazado Né Eu Coloquei Petróleo Ih Quebrou Treco Aqui Gente Constrói De Novo Acho Que É Por Causa Do Calor Imenso Do Foguete Acabou Fervendo Aqui Em Volta Bom Vamos Tentar Buscar Mais Sem cesta Aquele Que A gente Tá Usando Vamos Tentar Limpar Tem Petróleo Aqui Não Tem Não Pouquinha Vamos Pegar Um pouco De Petróleo Puro Mesmo Acho Que Ele não Vai Derreter Tão Rápido Igual Outro Aqui Eu Vou Colocar Petróleo Bruto Pronto A gente Protege O Oxilito Ali Embaixo Tá Travando A comidinha Ressecada Peraí Gente Não Vamos Colocar O que 30 Quilos Nem Isso 20 Só Pra Ir Até Lá E Voltar Já Tem Cinco Guardado Ali Tem Água Deixa eu ver Água Oxigênio Beleza É Essa Estratégia É Muito Boa Eu sei Que demorou Sei lá Cinquenta Episódios Pra Eu Descobrir Pra Usar Essa Estratégia Mas Eu Concordo Muito Boa Vamos Fazer Oxigênio Ali Já A Refinaria Tá Funcionando Ou Não Parece que ela Tá dando Um stilt Hum Eu não Tenho Oxigênio Direto Pra Ela Poderia Ser Esse Outro Tubo Aqui Vai Fazer Um Caminho Gigante Ali Mas Tudo Em prol Da Ciência Vamos Lá Gente Ó Vou Pegar Esses Dois Aqui Passa Eles Pra Cá Pulo Com Uma Ponte Aqui Por Cima Quebro Tudo Isso Aqui Na Frente Subo E A gente Vem Aqui Por Baixo Já Colocar As Pontes Isso Aqui Vai Ser Difícil Pra Construir E A hora Que Construir Também Vai Vim Oxigênio E Dióxido Ali No Meio Mas Eles Que Se Viram Depois Aí Beleza Assim Que Tiver Construído Já Dá Para A gente Fazer Mais Oxidito Sem Parar Muito Bom E a Nossa Fabriquinha De Comidinha Acho Que Já Parou Um Pouco Ainda Tem Mais Alguns É Demora Um Pouco Para Ir Desidratando A comida Mas Cara É Muito Bom Como é Que Ficou Nossa Cozinha Aqui Ah Que Bonitinha Ah Já Pegou Comidinha Para Comer Vamos Colocar Tudo Que For Desidratado Aqui Não Vai Ter Sei Lá 20 Paneladas De Comida Mas O Que Tiver Eles Já Pegam Ali Direto E O Bom Que Por Ser Porção De 1 Kilo Eu Com Certeza Vou Ter Que Fazer Mais Um Desse Desidratador Porque Eu tenho Muito Duplicante Seria Uma receita Para Cada Um Deles Todo mundo Almoçando No Mesmo Tempo Nossa Tem Que Dividir Os Turnos Agora A A A A A A 35 Duplicantes Também É Agora O Bicho Pegou A gente Vai ter Bastante Coisa Para Fazer Bom Mas Eu Acho Que Eu Vou Terminar O Nosso Episódio Por Aqui Sei que O Nosso Assunto Do Episódio Foi Um Pouco Mais Lento A 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 Com O Foguete Com Comida Ressecada Comida Desidratada Para Umidudo Engraçado A gente Está Tirando Água Da Comida Para Ir Para Um Asteroide Cheio De Água Depois E A A A A A Então É Isso É Galera Espero Que Vocês Tenham Curtido Mais Episódio De Oxygen Not Included Deixe Seu Gostei Para A 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